O sabonete é escolhido e colocado disfarçadamente no bolso. Nesse outro vídeo, o homem foi pego em flagrante e saiu apontando uma faca para os funcionários do supermercado que fica no setor Andréa Cristina, em Goiânia, perto do setor Garavelo. E assim, são furtadas várias coisas todos os dias. As câmeras não estão mais inibindo eles e não está tendo hora mais não. Eles estão vindo de manhã, à tarde, à noite. Quando penso que não, que eles veem um descuido aqui, eles estão pegando e geralmente é muita carne. As carnes em bandejas são as mais furtadas, fáceis de esconder. E as câmeras não inibem quem comete esse crime. A maioria, usuários de drogas, moradores em situação de rua, mas também tem pessoas que, pela aparência, teriam condições de comprar os produtos. Apesar dos furtos serem de coisas pequenas, o prejuízo é grande. Em média, o que eles estavam tentando calcular, está saindo em média de 5 mil, devido a estar pegando as carnes mais caras, corte mais caro, que é picanha. Essas carnes que valem um preço mais alto.